Se você deixar o like em 3 segundos E comentar as palavras Kimetsu no Yaba Você vai ganhar um super coraçãozinho Aqui nos comentários Então vai gente, posso contar pra ele? Pode! Então galera, o desafio do like Tá valendo em 3 1 E 2 E o super 1 Que seguiram galerinha Então clica aí no botão de gostei E bora tentar chegar em 5 mil likes Pra mais vídeos de Kimetsu Aqui no canal, beleza? Essa daqui vai ser meio que uma historinha, mano Contando como seria a gente no mundo de Kimetsu E o meu irmãozinho Chará Virasse um Oni, tá ligado? Aí vocês vão entender ao longo do vídeo Como que vai desenvolver a história, beleza? Então agora fica com o vídeo Que tá muito legal e muito que chiquinho Divertido Ah, essa daqui é a comida favorita do Chará Eu tenho certeza que ele vai gostar muito desse salmão Ai, ai Só que eu tenho que tomar cuidado Já tá a noite E a gente mora na frente da floresta Que tem muitos Onis Eu até sinto como se ele estivesse sendo observado A qualquer momento Mal eles sabem Que ainda existe um usuário da respiração do sol Mas tá Eu vou voltar pra casa E mostrar pro Chará Esse lindo salmão que eu comprei Mas eu tenho certeza que ele vai gostar Chará Chará Ai, que eu vou fazer 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 Ai Vai ficar muito bravo comigo Ai, eu não consigo Eu não consigo fazer Pá, deixa eu entrar Não consegue O que que aconteceu? Nada Por que que você tava super desesperado Correndo de um lado pro outro? Não Eu não tava desesperado Correndo de um lado pro outro Tem certeza? Eu tenho uma pergunta Que pergunta? Se eu por acaso Virasse um Oni Você ia parar de gostar de mim? Só por acaso assim Suposição Mas que pergunta mais besta é essa? Mas você ia parar de gostar de mim? Não, mas você nunca viraria um Oni Eu virei um Oni Um Oni? Você? Charazinho? Meu irmão mais novinho Vira um Oni? Exatamente Tá brincando, né? Foi boa Foi boa essa Foi boa Mas agora come seu salmão, vai Não tô brincando Tô falando sério Isso é brincadeira Pera Se você virou um Oni Quer dizer que você não pode mais sair na luz do sol? Exatamente Eu tenho que fechar essa janela falando nisso Mas tá de noite Ah, é verdade Mas pera Como você virou um Oni? Ah, então Sabe a floresta que a gente mora? Sei Eu fui lá pra Me aventurar Eu diria assim Ah, e o que que aconteceu naquela floresta? E daí Veio um cara com um chapéu estranho Sabe? Um chapéu estranho Tá Exatamente Ele veio falando que a gente Que nós dois era, sei lá Descendente de alguma das pessoas Eu não sei quem é E falou que Que eu era muito forte Que eu deveria virar um Oni Pra trabalhar pra ele E você aceitou? É Ele falou que eu ia ficar mais forte Ia ficar mais poderoso Chora Você sabe o que vai acontecer agora? O que? Vai chegar um monte de rachira Vai vir atrás de você Vai destruir você E você lembra que você tem a respiração da lua também Ai, mas ninguém sabe disso É, você vai ser o novo Kokushibo Mas, 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 mas Mas ninguém sabe Ah, ninguém sabe, é É Como é que eles vão... Você ouviu, né? É, eu ouvi É, me esconde, por favor Não aguenta pra ninguém Tá, eu já sei O que? Bom, essa mala aqui Eu geralmente guardo Nossa comida Tudo mais pra gente viajar, né? É Você vai entrar aqui dentro? Eu não... Você vai entrar nessa mala? Como é que eu acabei aí? Ah, você dá um jeito Você não deu jeito de virar Oni? Olha o meu tamanho Ah, não sei Se vira? Ah, vai Tá, eu vou fazer o seguinte Vamos dormir E amanhã a gente vai conversar melhor Sobre esse negócio do senhor ter virado Oni Mas eu sinto que você não tá do mal, sabia? É, eu não... Sei lá, eu não me sinto do mal Só torço pra nenhum Hashira chegar aqui Tá me entendendo? Tá bom, tá bom Tá, boa noite, Xera Boa noite, Oni O irmão mais novo virou Oni Pelo jeito a gente durou até de manhã Tem alguns Slayers aqui perto Mas eles não são paros, eu acho Só que se eles vierem pra cima do meu irmão Eu não vou poder... Eu não vou poder fazer nada Tá Eu tenho que fingir que eu tô trabalhando E arranjar alguma maneira de sair daqui Mas pra trás só tem a montanha Ali tem uma casa Não tem nada demais pra fazer aqui perto Eu tenho que achar uma maneira de sair daqui Senão meu irmãozinho já era Ei, você Oi, tudo bem? Saia de perto dessa casa Agora Mas por que? Essa casa aqui É a casa que os meus pais deixaram pra mim De herança, sabe? Acho que não precisa Preciso que você siga minhas ordens Saia de perto dessa casa agora Eu não vou sair Não, não Não, não Não precisa entrar na minha casa, não Não, moço Fecha Eu como Slayer Tenho permissão de entrar aqui Pera Você é um Slayer? Eu sou um Hashira Não Não, não Não precisa Não precisa O que você tá querendo esconder isso aqui? Não Eu não quero esconder nada aqui dentro, não Tem alguma coisa que você tá escondendo Eu sinto Você acha que eu Eu sou um Hashira qualquer? Não Aqui dentro não tem nada É só É só uma fogueira pra gente Tipo, cozinhar, sabe? Dá licença Ai, ai, ai Dá licença Chara Vamos Apareça, criatura Calma Calma Tira essa espalha da mão O que? Como que eu vou te explicar isso? Ah, vai, vai Quem é esse, cara? Parece que ele é o Hashira, Chara É, eu não tô aqui Respiração, primeira forma Não, calma Não, não Tem primeira forma Tem primeira forma Tem primeira forma Tem primeira forma Não Calma, calma, calma Calma, vai, não Chara, sai daí Não Eu tô de dia Chara, você tá de dia Você não vai poder Essa porra Ele é um Oni Mas calma Calma, você não precisa fazer isso Calma Calma Como sim, calma Eu posso explicar Ele é uma criatura Que vai Não vai ter dó de você Eu sei Mas ele não é do mal Ele não derrotou ninguém ainda É, calma Nem fiz nada Ele só tá esperando o bote Não tô nada Ele é meu irmão Eu nunca falei isso com ele É, meu irmão mais novo Calma Como é seu nome? Eu sou Treva Eu sou o Hashira O Hashira do Trovão Que legal Que maneiro Molecão Não me derrote, por favor Não, não Ó, eu posso explicar pra você Explicar Ande logo Antes que minha Nishirinha ataque ele Ai, calma Parece que Como que era o cara Que você falou Ele tinha um chapéu branco Ou umas roupas meio Um chapéu branco Uma roupa Sei lá Meio formal Assim, sabe Muzan É, parece que ele Veio até a nossa casa E queria transformar A gente em Oni Porque Eu vou ter que contar O nosso segredo pra ele Você vai contar mesmo Sem certeza Eu vou ter que contar Bom Eu e o meu irmão Somos Descendentes De duas pessoas Bastante importantes Nesse mundo Quem Quem são essas pessoas? Bom Eu tenho a respiração Do sol Respiração do sol? E o meu irmão Tem a respiração Da lua O que? É É Vocês São Pera, mas A respiração do sol Você sabe muito bem O que é, não é? Ai, sim Eu já ouvi falar Sobre que Ela é a única respiração Que pode bater de frente Com o Muzan Que é a única respiração Que pode acabar com ele Mas Eu não sei se é verdade Isso Pera, mas então Mas você que tá Com a respiração do sol, não é? É E eu também tenho A Nichiren Do Iorite Do lendário Só que Só que eu não sei utilizar E E esse garoto Não me diga que É Ele tem a respiração Da lua É Mas eu ainda não sei Então o Muzan Se enganou Com vocês? Bom, pelo jeito Ele queria transformar Eu Em um Oni Pra obedecer ele Porque a única maneira De ele ser derrotado É com a respiração do sol Hoje em dia Entendi Por isso Mas como Fala Como Como vou confiar Nesse garoto Eu sou confiável Eu prometo Eu prometo Que eu assumo Todas as responsabilidades Eu prometo Eu prometo Você sabe De qualquer coisa Que acontecer, né? Vocês podem acabar Comigo Se o Xenar Fizer alguma coisa De errado Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Temos que falar Com os outros Hashira também Sobre isso Você acha que eles Aceitariam ele? Bom, já aconteceu Algo parecido Mas não sei Se vão aceitar Dois Oni assim Com quem já aconteceu isso? Comecei em dois Tanjiro Kamado Outro Slayer Ele teve sua irmã Transformada Em Oni Pelo próprio Muzan Pera Igual você, Xara Igual eu? E o que aconteceu Com ela? Tiveram Tiveram um julgamento Dos Hashiras E acabaram deixando Mas com a responsabilidade Se ela perdesse O controle Tanjiro seria Derrotado também Então Talvez eu teria Que fazer esse Juramento também? Você tem que jurar Entendeu? Tá Tudo bem Então Senhor grande Hashira Trevor Do Trovão Lembra que A qualquer momento Ele pode Gostar disso Xara Você não gostaria disso? Não Claro que não Porque eu gostaria De seu Oni Eu não posso sair no sol Não E é verdade Mas não se preocupe Eu não posso simplesmente Deixar vocês ir aí Entendeu? Como assim? Vou ficar de olho em vocês A qualquer momento Você vai acompanhar a gente? Antes disso Tenho que procurar Se não tem alguma coisa Na casa de vocês Alguma coisa esquisita É claro que não Nossa casa é pequena Quebrou a porta Quebrou a porta Eu quebrei a porta O que você está procurando? É um quarto vazio Se você não está alimentando Eu sei onde ir, né? Eu não estou alimentando o Xara Ele é muito desconfiado Né, Xara Pois é Ah, mas ele é um Hashira É, faz sentido Tá Você vai acompanhar A gente ou não? Sim Sim, é Sempre ficarei A espreita de vocês A espreita? A espreita Tá Eu acho que então é isso Xara Você vai ter que Vem dentro da mochila Eu não vou dentro da mochila Até ficar de noite Vai Até ficar de noite Ai, é verdade Tá Então é isso, moço O que eu faço agora? Bom Eu tenho uma coisa Também pra falar O que? Eu aceitei mais Esse papel De proteger vocês Também por um motivo Que me Deu O gás Pra conseguir Ajudar vocês Que gás Senhor Super Hashira Ei Cuidado Que foi Contigo Saiu já Até de noite É, até fiquei na noite Cuidado Se vocês Me permitem Eu acho que Se eu treinasse você Poderíamos Usar você De bom modo Entendeu Pera Você quer me usar? Eu acho que é o mínimo Do pagamento Que você deve fazer Pra gente não derrotar Seu irmão Mas 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 Daí eu vou ter que Me tornar um Slayer Sim E você vai se tornar Mas 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 eu nunca quis Ser um Slayer Seu destino É acabar com o Mozan Eu tenho a espada Do Iorite Mas eu não sei lutar Eu não sei fazer nada Nem sem respiração Eu vou te ensinar Fique calmo Ensinar É que Na nossa família A gente sempre foi Meio que Meio que Proibido A gente se tornar um Slayer Pelos acontecimentos Que aconteceu no passado É Por isso é É Mas após o seu irmão Se transformar em Slayer Você tem uma dívida Com nós Então você vai se tornar Sim Um Slayer Tudo que eu posso Tá ouvindo Vamos Boa sorte Mani Você não quer ficar Carregando o seu irmão Numa mochila Eu vou ganhar Um Manitirinho também Oi Vou ganhar um Manitirinho também Você é um Oni Você não é um Slayer Oxe E daí De Cocuxibo Cocuxibo É Não fala essa palavra É verdade Tá Vamos Mas pra gente derrotar Esse tal de Muzan A gente tem que fazer alguma coisa Derrotar Os Capangas Dele O que a gente tem que fazer Eles tem vários Capangas E você Tem que treinar Pra conseguir ter a força deles Vamos começar desde o começo Do básico Derrotando Onis básicos Entendeu Onis básicos Os Capangas deles São muito fortes Temos que derrotar Treinar a sua força também Veja que você é muito fraquinho Ai eu não sei fazer nada Eu nunca treinei isso Senhor Trevor Ou Se você ficar me suando muito Eu vou deixar ele te levar Não Não Eu tô brincando Desculpa Vocês preferem ir até Minha cabana Agora de noite Ou de manhã Onde você vai ter que ficar Carregando o seu irmãozinho Ai acho que eu prefiro ir agora Então vamos Ah vamos então Igualzinho com amado E a nossa casa A gente vai deixar ela ali Quando vocês acabarem Suas missões Vocês podem voltar Pra casa de vocês Quando acabar as missões É Tá vamos Senhor Super Hashira É Senhor Hashira do Trovão Não é meio Perigoso Você morar aqui No meio do nada Hum Do meio do nada Não se preocupa Essa daqui não é Aquela floresta Super perigosa Tem vários Onis Mas é assim que a gente treina Esses Onis fracos Nem tentam me atacar mais Hoje em dia O que foi? Não sei Acho que isso é meio perigoso Mas e aí Você quer treinar? Não E eu quero Como que eu posso fazer Essas respirações Que você faz? Você vai ver Presta atenção Comigo Tudo bem Vou te mostrar Cada forma Tudo se baseia Na respiração Entendeu? Oi gente Ciara Você não tá quebrando A casa do Hashira do Trovão Né? Ah Talvez Eu acho que esse Onis Tá querendo Não Calma aí Calma aí Calma aí É só pra eu conseguir ver vocês Gente É muito triste Ter que ficar ali Vem pra mochila então Não Vou mostrar Primeira forma Que maneiro Que poder legal Vamos lá Segunda forma O espírito Que louco Que maneiro Terceira forma Você é um pouco rápido Né? O senhor Hashira do Trovão Trevor Ele é do Trovão né? Quarta forma Trovão distante Nossa Nossa Ele saiu daqui Foi pra lá muito rápido Meu Deus Eu nem consegui ver direito Quinta forma Trovão quente Eita Ah E esse aqui É a próxima forma Você é bem poderoso Tem quantas formas Essa espada Na sua respiração Eu consigo ainda usar Umas variações dela Umas variações Nossa E essa também Respira Eu vejo que é bastante Nossa Ele é muito rápido Nossa E a última A sétima forma Do Trovão Vamos ver Noikaisu Come Meu Deus Eita O dragão de Trovão Você não quer Tipo assim Só pra eu recapitular aqui Você não quer Que eu supere isso né? Quero que você supere Esse meu poder Pra derrotar a Muzan Facinho né? Facinho né? Tá E como eu posso Aprender essas respirações Que eu só tenho A de Tiring? Se você conseguir Fazer sua primeira respiração Ganhará um pão Ah mas eu tenho pão Você pegou lá dentro é? Talvez eu tenha pego Lá nas suas coisinhas Pegou lá dentro E você é o Ni Fica comportado hein? Pegou lá dentro Bonito Pegando o pão dos outros Se você ficar comportado Você ganha pão Calma senhor Senhor Trevor Calma calma Não é pra tanto Tá Ai tá bom Tá bom Tá bom Você tem que aprender a respirar Se você conseguir Pelo menos você vai ganhar um bentô Pronto Agora sim Tipo esse? Ah não Ah não É aí que você não espera A gente tem todas as comidas Por se mentir Ai 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 Mas não tem essa Se não meia panqueca Tá eu vou tentar vai Tá tem que respirar basicamente né Isso vai Assim? Não não é assim né Calma ajeita os ombros Tá Ajeita Ajeita Isso Isso Deixa eu só dar uma olhada Se você tá bem Pera deixa eu ver Ah é claro que eu tô bem É claro que eu tô bem Vai irmão Vai irmão Tá Vai irmão Vai Vamos lá Tem que respirar né É Isso 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 tá certo E testa comigo vai Pera Sem certeza Vai Ah isso é muito forte Pera Você Foi fraco né Não Tipo assim É que Tô falando que Pra primeira vez que você conseguiu usar sua respiração Você tá bem forte até Ah Você tá me zoando Não tô te zoando A noite a gente vai ter que caçar o nisso Mas eu só consegui Isso nem é uma forma Relaxa Você pelo menos em menos conseguiu Atingir o sol Mas você sabe que isso que eu acabei de fazer não é nenhuma forma né Eu sei que não é uma forma Mas você tem Vai irmão Vai irmão E você quer que eu vá pra essa floreta cheia de unis É o único jeito de você evoluir Você tem que aprender a utilizá-la melhor E assim você vai aprender a usar A sua forma Não tá animado? Nem um pouco Eu tô animado Ó Fala Quem vai tá caçar o ninho hoje a noite? Por que caçar o ninho gente? Tadinho deles Tad Tadinho é? Não Tô brincando Tadinho é? É brincadeira É brincadeira Eu tô fazendo tudo isso por causa de você Não Calma aí Eu não posso sair Eu não posso sair Não vai Você tem sorte que não tem minha mentirinha aqui Da lua aqui que eu ia pegar O ninho fica quietinho aí dentro Não esquece que ele é meu irmão também Ah tudo bem Me desculpa Mas relaxa irmão Enquanto você vai derrotando aí eu vou tá aqui ó Torcendo por você Vai irmão Tá Vamos esperar ficar a noite então Acorda Mais cinco minutos papai Acorda Acorda tá na hora Tá na hora do que? Da escola? Tá na hora Acorda Tá na hora do que? Calma Vamos caçar Onis Mas Mas eu não sei fazer nada ainda Não vem que não tem Que você não pode sair dessa hora Se você não conseguir ó Toma aqui seu alimento Ah tá A gente vai caçar Oni agora Ok? Mas eu nunca derrotei nenhum Oni na minha vida Tudo tem sua primeira vez não é? Chará você fica em casa Por que? Segurança Por que? Fica em casa Não siga Mas de noite é o único momento que eu posso sair de casa? Não Fica em casa Por favor Você deve ficar em casa, entendeu? É a sua segurança Não Olha pra trás Não Olha pra trás Não Olha pra trás Deixa eu ver Eu sinto aqui perto Não Não tem nenhum Oni ali ó Não 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 tem nenhum Oni ali não Vamos Vem comigo Vem comigo Que a gente não é escritório E o que que o outro tá fazendo? Volta pra sua casa É Volta pra casa Seu cheiro tá me confundindo Pode ir pra casa Ah você consegue pelo cheiro que você percebe os Onis? Sim E eu sinto dois aqui na frente Mas será que você quer começar com um Oni já? Bom Esses Eu acho que deixa que eu cuido desses ok? Tá bom Pera Você é tão forte assim Ah 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 Ele é Ele é muito poderoso Ah Ah Cuidado Fica afastado Ah Você quer ajuda? Pronto Ah Você já acabou com esses dois Onis? Ah Ai Ai Eles não eram tão grande coisa Vamos Ah Ah Parece que não tem muitos Onis Olha aqui Ah Ali na frente tem um Não Ali Ah Não 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 Tem muitos Onis Aqueles são mais fracos Não Aquele ali não é tão fraco não Tem um aqui Tem um Tem alguns Slayers Ali Esse é fraco Não Não Você não vai me fazer fazer isso Não Não Ele é nível 1 basicamente Ai mas eu nunca vi isso na minha vida Curado O que? Ah Cadê? Você acabou com ele Cadê ele? E um instante Eu fiz isso? Sim Eu fiz Tem certeza? Sim Tem alguns Slayers Aqui Você conhece eles? Ah Eles são uns Slayers Que tão caçando Onis Por aqui Pra aumentar a sua patente Aqui Outro Que respiração é essa Hein? Não Não é nenhuma respiração Não Eu tô sendo Só treinado Pelo senhor Hashira Do trovão Aqui Eu nunca vi um Iniciante assim Derrotando tão facilmente Um Oni Vamos ter que contar Pro mestre Hein senhor Hashira É eu sinto O cheiro de outro Oni Que perto Mas meio estranho né Ah Estão falando do seu irmão Ele deve usar lá Um cheiro bastante forte Não é? Olha ali tem um outro fraco No outro lado da montanha Ali ó Fraco É Você não vai me fazer Derrotar aquilo né Claro que vamos Mas Mas ele é forte Tem uma aranha O que é sério isso? É Cuidado É um Oni também Pera Sério Tem uma aranha É um Oni Sim Eu não falei Que você conseguia Eu consegui Passar por essa montanha Muito rápido Ai que legal É muito legal né Vem aqui pra cá Esse é o Oni aqui Ele é todo seu Então vem Mas parece que ele usa Algum poder Não se preocupa Isso Você é forte Aqui tem mais Tem mais dois aqui Ah tem mais dois aqui Ah tem um Tem um que está Diferente E eu ajudo nesse Ah 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 Toma isso Você é incrível E é assim que você aumenta A sua habilidade Da respiração Ele é poderoso No sol Ele é bem poderoso Esse é mais forte que os outros Eu não estava dando nada pra ele Mas ele está Ele só está com a aparência fraca Ele está com a aparência fraca Por que ele é tão poderoso assim Ele tem alguns poderes Que isso Sim Toma cuidado Senhor Senhor Hashira O que Você me salvou Por que esse cara Era tão poderoso Alguns Onis Se desfazam De um de mais fraco Pra pegar as presas Entendeu Eu quase fui derrotado Uma hora ali Bom Eu acho que essa noite aqui Já foi boa O suficiente Pra eu ver Suas habilidades Mas eu só consegui Uma forma Por enquanto Eu sei Mas Olha pra mim O que Eu acho que você está Você está Muito bem Você é muito bom Esse cheiro era seu Ué O que você está fazendo aqui Chará É O que você está falando assim E por que você está Tão silencioso Pode falar Se você quiser Sem espada Eu estou torcendo Estou torcendo por vocês Vai irmão Vai irmão Tem vários Slayers Aqui na floresta Chará Não tem problema Me escondo muito bem Vocês nem me viram até agora Eu sentia seu cheiro Os outros Slayers Estão sentindo Se eles pegar você Tem uma mochila Não Vou pegar uma mochila Sem mochila Vou colocar você na mochilinha Não Calma aí Calma Eu saio Eu saio Tá bom Eu saio Eu saio Cuidado Eu estava acabando de ir Te lojear E ele aparece É Agora que o Trevor Está me elogiando Elogia mais Parabéns Você conseguiu Agora vem Aqui Eu vou tirar você Da goiabeira Eu consigo fugir Muito rápido Nossa Que habilidade é essa Será que é uma habilidade De june isso daí Oi Oi é Você conseguiu esconder Seu cheiro Gostou Então esconde Toda hora Seu cheiro Toda hora É É porque Os caçadores Podem vir atrás De você Em qualquer momento Mas é só ele Que vai pelo ciro Não é todo mundo Que tem o nariz aguçado Então é bem fraco Do nariz Não Mas olha Que cheiro Que legal O que Fica longe Fica longe Oi que maneiro Nossa que legal Parece que eu consegui Uma das formas Da minha respiração Delícia Que Comi uma comida Você precisa gritar Ah eu gostei da comida Tá Não tem mais nenhuma missão Pra fazer Eu acho que então A gente vai dormir E a gente não precisa mais treinar Né Pera Que isso Muito bom Agora que eu tô animado Vamos pegar mais alguns Oni Ah Mas meu irmão tá aqui Vem Ah deixa eu ficar assistindo Aqui ó Tem um Oni aqui Vem cá Isso é um Oni? É Tem certeza? Cuidado Tá Tá vendo Você já tava perdendo Até medo dos Onis Vem E que horas que a gente dorme? Até começar A ficar amanhecendo Mas Mas tem Mas é meu soninho De beleza Aqui Mais Vamos lá Vai